Olá pessoal, começou mais um episódio aqui em Santa Tô e hoje vamos estrear a sala nova de atendimento. Muita coisa aconteceu, eu queria pedir desculpa para vocês por ter se mito aqui do canal. Editor, conta aqui do lado daqui, o último vídeo que eu postei. Ah, nesse período desse tempo de lá para cá, aconteceu muita coisa. Eu me separei, com muita depressão, eu tive ataque de ansiedade, eu vou chorar todo dia, chorar todo dia. Para não ficar triste, não ficar com pensamentos negativos. Eu comecei a trabalhar com meu pai, para poder gerar dinheiro, para agudos a maior possível ser estúdio aqui. Eu comecei a reclamar aqui em casa, comecei a pintar esse cômodo aqui, comecei a arrumar os móveis, eu comecei a pintar minha casa, pintar o rassal, pintar a cozinha, e tipo, tudo só para não ficar com a cabeça, com coisa ruim na cabeça. Vamos deixar o vídeo aqui, esse vídeo aqui tem que ser altas trocas. Então, hoje nesse vídeo aqui, como eu falei da última vez, no último vídeo, no último vídeo eu falei para vocês que queria tocar com algum satélite minha, porque tem algum satélite que eu ia desejar, sabe? Um traço meio... E eu mostrando bem aqui para o estúdio para vocês, mostrar como está ficando aqui. Está tudo almoçado ainda, como vocês podem ver, tem um muro ali, de tijolo ali, que não está rebocado, vou rebocar ele. Tem outros equipamentos aí, como vocês podem ver aí, as coisas, nada e tal. Eu vou aproveitar aqui para vocês, vocês falam assim que vão estrear com esse vídeo, vão estrear. Espero que vocês curtam aí, deixem o like, vocês tem essa enrolação demais, não quero enrolar para vocês não. Eu vou meter broca, mas foi o que eu desanimo, mas primeiro eu vou dar um grau aqui, para poder fazer esse retoque tranquilo, sem nada ficar me atrapalhando, ok? Então bora para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já organizei já o set, está tudo organizadinho, vou mostrar para vocês e vou mostrar também a área que eu vou reformar. Tinta, pátula, a sua barba, a máquina, a fonte, o sabonete, o álcool, vou meter bronca, né? E te mostrar para vocês aqui, a região que eu vou tatuar, vai ser essa aqui, vou retocar essa escrita aqui, porque a tatuadora que fez, ela fez muito redonda as pontas, tipo, não teve ponta nas escritas, está vendo? E eu vou deixar mais agressivo o desenho, deixar mais rapsicado, mais deformado o desenho. Sem enrolação, né? Vou meter bronca aqui, antes que eu perca o coragem. Tinta, pátula, a sua barba, 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 a sua barba Tchau, tchau. 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 Bom, acabei aqui no retorno das inscritas, né? Vocês estão a noção? Já está escureceu, ó. Seis e vinte e oito da noite e eu comecei nas três horas da tarde, hein? Agora eu vou dar um grauzinho aqui na sala, aqui, deixar tudo organizadinho, hein? E aí, né? Então, assim, gente, valeu. Deixa o like aí se vocês curtiram essa parte aí, meu doutor. Ative-se esse ícone para o próximo episódio. Já é outro dia e vamos até ter uma cliente. Vamos fazer uma arte mais simples, né? Uma daga por trás de uma borboleta. Espero que vocês curtam aí. Então, sem enrolação, vamos organizar aqui essa aqui e já vamos direto para a sessão. Tchau. 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 Tchau.